Pega aqui, pega aqui Que esse jogo eu inventei Um, dois, três e já eu comecei Então pega, pega a diferença Não vale andar pra frente e ninguém pode correr Vem da brincadeira, entra nessa dança O corpo contagia, volta a ser criança Vem da brincadeira, entra nessa dança O corpo contagia, volta a ser criança Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Nessa brincadeira de pegar eu te peguei Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Nessa brincadeira de pegar eu te peguei Pega aqui, pega aqui, pega Pega aqui, pega aqui, pega Pega aqui, pega, 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 peguei Peguei que esse jogo eu inventei Um, dois, três e já eu comecei É um pega, pega aqui, pega aqui, pega a diferença Não vale andar pra frente e ninguém pode correr Vem da brincadeira, entra nessa dança O corpo contagia, volta a ser criança Vem da brincadeira, entra nessa dança O corpo contagia, volta a ser criança Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Nessa brincadeira de pegar eu te peguei Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Nessa brincadeira de pegar eu te peguei Pega aqui, pega aqui, pega Pega aqui, pega aqui, pega Pega aqui, pega, pega, peguei Peguei, pega que pega que pega, pega que pega, pega que pega, pega que pega, pega, peguei, peguei